Olá, eu sou o Rádio e sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo. Hoje nós vamos comentar sobre formas meio bizonhas que as pessoas já conseguiram zerar Elder Ring. Bem, se vocês acompanham aqui alguns conteúdos do canal, você sabe que não só jogos souls, mas como vários outros jogos, são zerados de algumas formas um tanto peculiares. Já trouxe vídeo aqui de jogos que os caras conseguem zerar sem andar com o personagem, usando o WASD, por exemplo. E tem várias formas. Dark Souls era um que tinha gente zerando com tapete de dança, usando bananas de controle e por aí vai, comando de voz. E Elder Ring, óbvio que não seria diferente. E agora nós temos aqui algumas formas que zeraram Elder Ring, tanto peculiares que muita gente nem imaginava que era possível e essa galera conseguiu provar que sim, é possível. Então antes de começar o vídeo, não esqueça de deixar seu like, puxar o banquista aqui do nosso lado e vem comigo para o vídeo. Nós temos o Distortion 2, que ele está super famoso agora atualmente pelo fato de que ele é o recordista mundial das speedruns de Elder Ring. A gente trouxe o vídeo ontem de 8 minutos e agora ele já fez ali um novo recorde de 6 minutos de speedruns. Mas ele não faz só as speedruns any percent bugada, ele gosta de fazer alguns desafios. Assim como ele derrotou a Malenia usando o level 1, por exemplo, usando o parryzinho lá, assim como também ele já fez derrotando todos os bosses em tempo recorde. Porém, ele fez uma forma um tanto peculiar de zerar Elder Ring usando apenas o popô. Pois é. Usando o popôzão na alegria de viver. Olha que maravilha. Consiste ao redor das cinzas da guerra, a Ground Slam. Eu esqueci como é tradução dela em português, mas basicamente é aquela skill que você dá um pulo e você cai com um popôzão no chão fazendo aquele dano em área. Essa skill é interessante, mas ela tem uns problemas que persistem. Mas, de fato, ele faz o jogo inteiro passando por chefes icônicos e poderosos usando apenas o popôzinho. Essa skill tem uma boa vantagem, porque ela quebra a postura da grande maioria dos chefes. Mas ela tem a grande desvantagem, que ela tem uma animação lenta para ser executada. Então, tudo que acontece é que ele acaba tomando muito dano, às vezes, antes de executar o golpe. Então, ele precisa sempre estar usando armaduras poderosas ali, que dê uma defesa boa para ele, e aumentar bastante a vida. É essencial para conseguir sobreviver sem que você antes dê a bondada no seu inimigo. E, dessa forma, ele consegue, sim, passar por chefes bem difíceis. E, óbvio que o Radagon, que é um chefe extremamente complicado, ele consegue passar na força do ódio, ou, eu diria, na força do popô. Ele não usa só o Grud Slam, ele usa outras versões que têm essa bondada, como a da Earth Tree, por exemplo. Mas, o conceito é o mesmo, usar o popóz. E funciona, e é assim que se zera. Em seguida, nós temos o Liu Egg, que é outro jogador que faz feitos incríveis de forma de zerar os jogos Souls. E ele tentou ver se era possível zerar o jogo apenas usando consumíveis. O que se resume a isso? Que é só usando itens que são craftáveis. Ou seja, a run dele consiste em, basicamente, ele tentar, o mais rápido, ali, né, de início, pegar os potes necessários para ele craftar potes, pegar as receitas necessárias, pegar tudo ali que é necessário para ele formar o seu mini arsenal de itens consumíveis, que são itens craftáveis. Então, ele vai criar uma build, usar aquele chapéuzinho de jarro, por exemplo, que aumenta o dano dos jarros, e vai utilizar isso na speedrun. Então, ele vai usar desde jarrinhos, né, os jarros de raio, por exemplo, que treinam a vida de muitos inimigos. Jarro de fogo, dependendo aí da defesa aí do, da imunidade do inimigo ao elemento. Ele vai usar os dardos de lançamento como envenenamento, por exemplo, e que é bem útil em muitos casos. Ele vai usar aqueles itens de perfume. Então, ele usa tudo, basicamente, tudo que é craftável, que possa ser tanto defensivo, ou quanto possa ser a mesma forma que tire a vida do boss. E, de fato, é possível, cara. Ele tenta muitas vezes, você vai ver no vídeo dele, ele falece, e falece muito, 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 muito. E tem que coletar muito material para poder ficar pegando aí, craftando os itens. Mas, depois de muita persistência, de passar de diversos chefes complicados, principalmente o último boss do jogo, que é de longe, eu acho que o maior desafio desses grandes desafios, porque os outros chefes, a maioria das vezes você consegue, se você fizer um bugzinho ou outro, pular. E eles usam de alguns bugzinhos. E o último, não, né? Não tem o bug. Agora até tem, mas eles lutam, de fato, com o último chefe. E aí ele consegue, sim, usando dardinho, bombinha, tudo que tem direito na sessão da tarde para auxiliá-lo nessa empreitada. É maravilhoso de se ver, e muito divertido também. E por último, nós temos o cara que tentou zerar no modo Jojo. Sim, ele tentou fazer um speedrun pacifista. E ele é bem conhecido na comunidade soul, que é o Iron Pineapple. Ele faz vários vídeos bem humorados, de quebrando o jogo, ficando muito forte, zerando de forma diferente. É bem legal o canal do cara. E ele tentou fazer uma rota pacifista, lá, Undertale, dentro de Elden Ring. Qual que era a regra? Simplesmente ele não pode atacar nenhum inimigo diretamente. Ou seja, quase, tipo, 99% das coisas, 100%, vai, acho que 100%, são com base nos summons. Então ele só vai usar summons. É basicamente zerar o Elden Ring só usando summons. E ele encontra diversos obstáculos muito complicados de se passar, mas que ele consegue, em muitos casos, dar a volta por cima. Ele, por exemplo, uma das coisas que ele usa, que eu achei bem interessante, é que ele não pode atacar, mas ele pode usar magias, como magias que bufam os summons, e magias que curam os summons. Então ele funciona como um suporte ali, full time, usando magias pra curar, enquanto o summon tenta sobreviver ali, pra vencer o chefe. Então, o cara vira um full suporte ali, curando os summons. Ele também tenta derrotar o Nial, pra pegar o standart dele, que aumenta o dano dos summons, por exemplo, ele descobre uma forma de derrotar esse boss usando apenas o cenário, sem precisar atacar ele de forma nenhuma. Ele pega diversos summons para situações específicas, upa esses summons, como, por exemplo, o caso do Godric e do Morgoth. Ele derrota esses dois, usando ali a podridão escarlate, de um summon que causa essa podridão escarlate. Tem chefe que ele fica esperando o maior tempão, tipo, só desviando, esperando a podridão escarlate consumir, aquele chefe todo por completo, pra sim ele conseguir ter derrotado o chefe, porque ele não pode simplesmente atacar. Então, é uma parada que requer muita habilidade de esquiva, muito timing pra poder saber o momento certo de se curar, e curar os seus aliados, até porque a cura é lenta, uma animação lenta pra se realizar, e sempre buscando as melhores alternativas de sumo, os melhores métodos pra derrotar. Ele depois pega uma cura muito boa mais pra frente, ele quer a cura da Tervor, por exemplo, que ajuda muito, e óbvio que ele usa bastante o Mímico, a partir do momento que ele tem acesso ao Mímico. Mas, a gente sabe que demora pegar o Mímico, então ele vai se virando com o que tem, ali do início ao fim, basicamente, sabe? Ele tentou contornar alguns bosses, que antes eram meio que impossível, tipo, gigante. Ele não conseguiu de forma nenhuma derrotar, usando só summons, porque o gigante tem que atacar num ponto específico. Ele tem muito HP, ele tentou ficar à distância, usando sumo à distância, aí ele acabou usando o glitchzinho de você, por exemplo, pular diretamente pra Farhan Azula, mas ele derrotou os chefes como Maliketh, derrotou a Fera Pristina, usando a própria Mímica ali, tudo na cura e usando summons. Muito legal, muito louco, e parecia impossível, mas não é, é possível só usando a belezura dos summons. E, cara, ele tentou muito, ele falece demais, demais, demais. E, guys, esse aqui é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, se vocês gostaram, não se esqueçam de deixar seu like, se inscrever no canal. Eu fico por aqui, um beijo grande abraço, um beijo no popô, e tchau!